Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se for descer eu vou ver cair em cabeça de quem Dois e... Não! Caminhando agora para o pico mais alto da Ilha Deception É mais ou menos 600 metros de altura O tempo está fechando, então é melhor a gente ir embora Bom, a gente deixou nossas coisas aqui durante as filmagens e olha o que aconteceu Obrigado